E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo mais tranquilo, sem muita temática, porque eu quero mostrar pra vocês alguns CDs que eu comprei recentemente. Atualmente eu dei a sorte de encontrar em Cebos e até vender nas ruas aqui em São Paulo. Quem já veio aqui em São Paulo, quem é de São Paulo sabe que é muito normal lá na região da Avenida Paulista ter CD vendendo na rua, LP vendendo na rua. E por um preço muito bom. E eu passei alguns Cebos também e consegui comprar algumas coisas muito interessantes por um preço muito bom. Teve coisa que eu comprei online também, né? Mas a imensa maioria foi comprado assim, na rua, em Cebo e tal. Então já se inscreve aqui no canal, clica no gostei, clica no sininho pra receber as notificações. E vamos lá. Bom, o primeiro é um que eu fiquei muito feliz e foi um momento raro em que eu compro um disco no exato momento em que ele é lançado, no dia que ele é lançado, que ele chega às lojas. Mas isso não teve como. Que é a reedição em CD do First and Last and Always, do The Sisters of Mercy. Edição nacional, por incrível que pareça, porque ela tá muito bem feita. E é uma edição que vem com vários bônus tracks, né? De lá dos Bs, dos EPs e singles que saiu na época. E uma versão inédita, edição Kind of a Stranger, né? Então, pra quem me conhece, sabe que esse é um dos meus discos favoritos. Eu tenho aqui tatuado o símbolo que tem no centro dessa capa, né? Esse símbolo aqui. E em digipack, digipack de três faces, com um encarte super completo. Aqui tem até uma imagem dos manuscritos do Andrew na época que ele escreveu e tudo mais. Então, eu fiquei muito feliz. Assim que eu vi que chegou nas lojas, eu comprei. Comprei esse aqui, o próximo com a grande Mari Franco. Um abraço. Que é uma grandissíssima vendedora de discos aqui no Brasil. Então, aqui, um ótimo lançamento. First and Last and Alls do Sisters of Mercy aqui. O próximo eu também comprei com a Mari, junto, né? No mesmo pacote. Que é o Avaledition, do Obscura. Ótimo disco, Obscura. Uma banda que eu adoro. Eu tava demorando, eu tava devendo comprar esse disco. Ele veio até com OBI e tudo. Adoro Obscura. Eu fui no show deles aqui, recentemente. Foi um fousaço. Uma banda de death metal técnico, de prog death. Espetacular. É um dos melhores, um dos discos que eu mais gosto deles, né? Aqui tem a música Forsaken, Solaris, Avaledition. Tem uma música aqui chamada Where Stars Collide. Que é uma das que eu mais gosto da banda. Se bobear, há que eu mais gosto da banda. Que tem participação do vocalista do Night Flight Orchestra, do Soilwork. Que eu me recuso a tentar pronunciar o nome dele aqui. Mas tem outras músicas sensacionais, como In Unity, The Beyond. Enfim, um discasso que vale a pena escutar. Então, Avaledition, do Obscura. O próximo, agora no disco que eu comprei em Sebo. Esse aqui, eu vou indicando aqui conforme eu for mostrando. Mas esse aqui eu comprei no Sebo Emporio das Letras aqui em São Paulo. Fica lá no Campo Belo. Ótimo. Eu cansei de comprar coisa. Um monte de coisa que eu já mostrei pra vocês. Eu peguei lá. Que é o Frank Zappa Guitar. Eu confesso que eu não sei do que se trata esse disco. Pela quantidade exorbitante de músicas. Por ser um disco duplo. E tudo mais. Eu presumo que seja um disco ao vivo. Mas se tratando de Zappa. E Zappa focando em guitarra. Possivelmente é um ótimo disco. Eu confesso que eu ainda não escutei. Eu comprei na curiosidade mesmo. Então eu não tenho muito o que falar. Mas como eu falei. Zappa. Guitarra. Tem tudo pra ser um descaço. Eu acho que é um show. Eu imagino que seja um show. Mas enfim. Vamos ver. Com certeza eu vou ficar muito satisfeito com isso daqui. O próximo. Comprei num Sebo. Perto do dia onde eu trabalho. Infelizmente esqueci o nome do Sebo. Fugiu aqui. Mas é um que eu já comprei bastante coisa também. Que é o Combat Rock do The Clash. Eu não tinha nada do The... Eu tenho uma coletânea do Clash duplo em CD. Mas eu não tinha nada de estúdio do The Clash em CD. Eu só tenho o London Calling em vinil. Tem lá outros do The Clash que eu pretendo comprar mais pra frente. Mas peguei aqui o Combat Rock. Que é um disco que eu adoro do The Clash. Tem Know Your Rights. Should I Stay or Should I Go? A clássica né. Tem uma das minhas músicas favoritas do The Clash. Que é Rock the Casbah. Eu amo essa música. Eu ouvi muito já. Na vida. Straight to Hell. Outra música maravilhosa. É um disco que eu confesso que eu estava procurando há muito tempo. Que é a trilha sonora do Blade Runner do Vangelis. Mas é a original. Aqui normalmente você encontra muito a versão orquestrada. Eu tenho ela em LP inclusive. Mas a original. Com sintetizadores. Clássica do Vangelis. Eu estava demorando muito pra achar em CD. E puta. Aqui tem uma das minhas músicas favoritas do Vangelis. Que é a Ant Titles. Do final do Vangelis. Do final do Blade Runner. Que é a música que está sendo usada. Como abertura dos shows da Iron Maiden atualmente. Ela era usada como abertura dos shows da Iron Maiden nos anos 80. E agora está sendo usada de novo como abertura dos shows. Então sensacional. Aqui Ant Titles. Tem outras músicas maravilhosas aqui. A própria Ant Titles é uma música muito legal. Blade Runner Blues. Então é que o Vangelis é um cara que eu adoro. Botei bastante coisa do Vangelis aqui. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre a coleção de Vangelis. Então aqui. Blade Runner. Tedia sonora extremamente cônica. Agora os próximos eu comprei. Como eu falei. Na rua. Tem um cara que vende na rua. Entre a minha faculdade e o meu trabalho. E vira e mexe eu acabo deixando uma graninha lá com ele. Então eu peguei aqui. Preço de banana. Resgatei das drogas. Resgatei do mundo do crime. Da criminalidade. Resgatei alguns aqui. O primeiro é o Little Queen do Heart. Essa edição aqui maravilhosa. Edição americana. Isso que é mais curioso. Eu peguei algumas edições importadas. Com ele. O descaço do Heart. Zimans Wilson aqui com tudo. Abre com um clássico que é Barracuda. Tem Sylvan Song. Love Alive. Kick It Out. Little Queen. É um disco maravilhoso. Essa fase do Heart dos anos 70. Eu acho espetacular. Peguei esse. E peguei também um dos meus favoritos da banda. Que é o Dreamboat Annie. Descaço aqui. Eu sinto até uma pegada meio prog. Dá pra ver aqui que a Nancy Wilson, desculpa, pegou algumas coisas de Steve Howie aqui. Principalmente na música Crazy On You. É uma música que eu vejo muita coisa de Steve Howie no jeito que ela toca. Mas tem Magic Man. Dreamboat Annie Fantasy Child. Que é uma música linda também. Enfim. Eu amo o Heart. Não tinha nada do Heart. Mentira. Eu tenho o LP que tem em Flux Code Kill. Mas era só isso que eu tinha. Então agora eu tenho mais coisa do Heart aqui na coleção. Então Dreamboat Annie. Também. Descaço. Maravilhoso. Se eu não me engano é a estreia do Heart. Eu acho. Mas é um disco que vale muito ouvir. Então aqui. Heart. Dreamboat Annie. Continuando aqui num negócio mais clássico. Catei aqui. Sliper Will and Wet do Bon Jovi. Do mesmo cara. Eu tenho ele em LP. Mas também quis ter em CD. Porque eu adoro esse disco. Eu acho que é um dos melhores discos do Bon Jovi. Se não o melhor disco do Bon Jovi. Eita porra. Disparado. Que é a edição nacional. Se eu não me engano. Não sei. É. 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 Abre com Let It Rock. I think you'll give love a bad name. Living on a prayer. Want the dead or alive. Raise your hands. Enfim. I'd die for you. É um discaço. De glam metal. Hard rock. AOR. Muita participação do Desmond Child. Aqui nas composições. Melhor disco do Bon Jovi. Disparado aqui. Os caras ainda tinham aquela veia mais metal. Mas já estavam indo para um negócio mais acessível. Radiofônico. Que nem eu falei bastante. AOR. Então aqui. Sliper Will and Wet. Pra mim é o melhor disco do Bon Jovi. Fácil. Também continuando nessa pegada. Eu também peguei. New Jersey. Outro dos melhores discos da banda. Pra mim dessa fase clássica. É o que eu menos escuto. Porque ele tem muita música. Mas ele tem. Ele acaba sendo um pouco longo. Um pouco cansativo. Mas ele tem músicas espetaculares aqui. Aqui ele é um pouco mais pop. Mais pop ainda do que o Sliper Will and Wet. Já não tem mais tanto aquela pegada do Glam Metal. Que ainda tinha um pouco no Slipery. Mas aqui tem músicas sensacionais como Lay Your Hands On Me. Bad Medicine. Born To Be My Baby. Blood On Blood. Wild Is The Wind. Enfim. Tem muita música legal. I'll Be There For You. Outro clássico. 99 In The Shade. Love For Sale. É um disco clássico também. Um dos melhores dessa fase do Bon Jovi. Pra mim. Eu vou até o Keep The Faith. Com o Bon Jovi. Mas aqui ainda é uma fase que eu. Acho que todos os discos são muito bons. Aqui em New Jersey. Grande disco do Bon Jovi. Continuando nos anos 80. Peguei aqui o Hunting High and Low do A-Ha. Eu não tinha nada do A-Ha na coleção. E eu gosto bastante de A-Ha. Aqui é o que tem a clássica Take On Me. Não tem nem o que falar dessa música. Mas também tem Train of Thought. Que é uma música maravilhosa. Hunting High and Low. Love Is Reason. How You Tell Me. É um disco muito legal. Um disco de synth pop. Muito bom. Muito gostoso de escutar. Então aqui. Hunting High and Low do A-Ha. Esse é o nacional. Não tem muita coisa pra mostrar além disso. Mas é um disco muito louco. Eu acho esse disco maravilhoso. Tá aqui. A-Ha. E pra encerrar. Peguei aqui aproveitando as trilhas sonoras. Peguei aqui a trilha sonora de Flashdance. Uma das melhores trilhas sonoras dos anos 80. É um filme. Não existem filmes padrão. Sessão da Tarde dos anos 80. Mas eu acho um filmaço. Eu gosto muito dessa fase de filmes blockbuster. Mas aqui tem a clássica. Acho que é a música mais famosa. Aqui é Maniac. Do Michael Cervelo. Que é uma música que marcou muito as trilhas sonoras dos anos 80. Você vê em qualquer playlist de anos 80. Essa música acaba rodando. Mas eu tenho aqui, por exemplo, o Romeo. Da Dona Summer. Também do... Você tem aqui a música Flashdance, What a Feeling. Que é um clássico. Loved in for Flashdance também. Imagination. Enfim. Um discaço. Grande trilha sonora. Uma das mais icônicas dos anos 80. Sensacional. E é isso. Eu falei um vídeo mais curto. Sem muito tema. Pra mostrar aqui pra vocês algumas aquises que eu fiz recente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos discos que eu mostrei. E é isso. Valeu, falou. E até a próxima.